Música Não há docência sem licença. Respeito aos saberes do educando, criticidade, ética, reflexão crítica sobre a prática, reconhecimento da identidade cultural. Música Respeito à autonomia, bom senso, humildade, alegria e esperança, convicção de que a mudança é possível, curiosidade. Música Segurança, competência profissional, comprometimento, liberdade e autoridade, saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, diálogo, querer bem aos educando. Música 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 Música